Olá, boa tarde! Hoje é terça-feira, dia 24 de outubro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Começa mutirão dívida zero na Arena Sabiazinho. Olimpíada de inglês reforça ensino de idioma na rede municipal de ensino. E ainda, Ambulatório Herbert de Souza terá testagem de sífilis em horário ampliado nesta quinta. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Já começou o mutirão dívida zero. O evento que facilita a negociação de dívidas teve início na manhã de hoje na Arena Sabiazinho e segue até quinta-feira. Com o expediente das nove da manhã às cinco da tarde. Realizado pelo Procon Uberlândia com apoio da Câmara Municipal, o mutirão dívida zero está em sua segunda edição. Quase 30 empresas e instituições participam da renegociação com condições exclusivas. Bancos, empresas de crédito, construtoras, imobiliárias, saúde e educação são alguns dos setores presentes. O Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, e a Prefeitura de Uberlândia também levam atendimento exclusivo para interessados em participar do programa Refim Zera Tudo. Os interessados em aproveitar a oportunidade devem se cadastrar na página oficial do mutirão, localizada no portal da Prefeitura de Uberlândia. O link para cadastramento ficará ativo até o último dia do evento. Olimpíada de Inglês reforça ensino de idioma na rede municipal de ensino. A Prefeitura de Uberlândia realizou ontem a final da Olimpíada de Inglês, uma competição disputada entre os estudantes do sexto ao nono ano de nove escolas da rede municipal de ensino. No total, 18 estudantes saíram vitoriosos, sendo seis em cada categoria, básico, intermediário e avançado. A disputa sobre conhecimentos na língua inglesa aconteceu no Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz, o CEMEP. O projeto é resultado de uma capacitação sobre letramento crítico realizada pelo CEMEP ao longo do ano aos professores de inglês. O letramento crítico é uma teoria que combina o aprendizado do idioma com questionamentos e reflexões sobre estruturas e práticas sociais. Além disso, a atividade foi desenvolvida com a finalidade de possibilitar o debate e a reciclificação das práticas dos professores de inglês aliadas ao uso da tecnologia. Após três meses de estudos em sala de aula, os estudantes participaram da primeira etapa da Olimpíada de Inglês, que foi realizada nas escolas no mês de setembro. Cada unidade de ensino teve 18 estudantes selecionados para avançar para a final da competição, com seis estudantes em cada categoria, básico, intermediário e avançado, sendo distribuídos de acordo com as notas obtidas no teste. A final da Olimpíada de Inglês, que ocorreu ontem, teve a participação dos 162 estudantes selecionados na etapa anterior. Como resultado, 18 alunos foram declarados vencedores da competição. Vamos agora a um breve intervalo e na volta tem giro de notícias. Mutirão, dívida zero em Uberlândia. É pra deixar seu nome assim, ó. Limpinho. Tem dívida com o banco, comércio ou protesto? O Procon vai te ajudar a resolver a situação com até 100% de desconto em juros e multas. A hora é agora. É só entrar no site da Prefeitura, clicar neste link, fazer seu cadastro e agendar com quais empresas quer negociar. Vai por mim. Sem dívidas se atrapalhando. Até o céu fica mais bonito de ver. Chino de notícias Conscientizar sobre os riscos de contágio e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, é uma das estratégias empregadas na rotina de atendimento do Ambulatório Herbert de Souza. Nesta quinta-feira, o programa de IST-AIDS da Secretaria Municipal de Saúde ampliará o horário de atendimento para a realização de testes rápidos, das 8 da manhã às 7 da noite, sem necessidade de agendamento. A ampliação ocorre em virtude do Dia Nacional de Combate à Sífilis e a sífilis congênita, que foi celebrado em 19 de outubro. A medida pretende sensibilizar a população, principalmente em relação à sífilis e sífilis congênita. De janeiro a setembro deste ano, foram registrados 435 novos casos de sífilis não especificada, 101 diagnósticos de sífilis congênita e 148 casos da doença ingestantes. A sífilis é causada por uma bactéria, transmitida por meio da relação sexual desprotegida. A infecção tem cura e o tratamento é disponibilizado gratuitamente em todas as unidades de saúde do município. Ao contrário do exame sorológico, que demora até dois dias para obter resposta, o teste rápido tem o resultado entre 15 e 20 minutos. O exame é feito no Ambulatório Herbert de Souza e nas unidades de saúde. Através dele, é possível detectar também a presença do vírus HIV e das hepatites B e C. A equipe da Prefeitura de Uberlândia, por meio da Futel, em parceria com a Associação dos Paraplégicos de Uberlândia e o Praia Clube, conquistou três medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze, no desafio internacional CPB-CBAT de atletismo, disputado neste domingo no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Atletismo e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, com a participação de representantes de todo o país. As medalhas foram conquistadas por Edmar Oliveira, ouro no lançamento de dardo, Jean Carlos da Costa, prata no arremesso de peso e Cleiton Pacheco, bronze no salto em distância. Ainda neste ano, a equipe disputa o desafio internacional de atletismo em Curitiba, entre sábado e segunda, e o meeting de atletismo em São Paulo, entre 3 e 5 de novembro. Além disso, os atletas Rafaela Divina e Rodrigo Parreira foram convocados para integrar a seleção brasileira nos Jogos Parapan-Americanos do Chile, entre 17 e 26 de novembro, em Santiago. Vamos torcer! E antes de encerrarmos, um convite. Atenção, servidor! Participe das atividades da Semana do Servidor. Organizadas pela Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, as atividades seguem até quinta-feira, dia 26, no Centro Administrativo. Agora à tarde, tem oficina na Secretaria de Planejamento Urbano. Às 5 da tarde, no saguão do Bloco 1, tem dança circular. Acesse o portal da Prefeitura e confira a programação completa. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.